Bom pessoal, estou com uma lixadeira Bosch aqui, 715 profissional e eu vou trocar a escovinha dela é muita coisa, muita gente não sabe trocar, mas é fácil, aqui ó, dos dois lados aqui ó Eu fui lá, paguei R$15,00 nas escovinhas Quando vocês for comprar, é bom levar a aveia para eles me pegarem igualzinho lá Bom, aqui ó, tem uma molinha que pressiona as escovinhas para dentro Então você vem com a chavinha de fenda aqui ó E puxa Do outro lado, do mesmo jeito Tiro aqui, pego aqui ó E puxa aqui Bom pessoal, eu vou tirar esse, o coletor lá, eu vou desmontar ela para me limpar lá dentro Então eu vou aqui ó, tem quatro parafusos Nós bambeia eles todos Bom pessoal, tirei os quatro parafusos aqui ó, agora ó Buxia ó Ó Eu vou tá pegando uma Uma coisinha aqui, ó Eu vou tá limpando elas todinhas, ó Aqui eu vou tá passando uma lixinha, ó Uma lixinha bem fininha, umas 600 Pra dar uma limpada aqui, ó Pronto, agora é só montar Tem um encaixe que dá certinho, ó Então, põe aqui, ó E vem aqui, ó Agora eu vou parafusar aqui Bom, pessoal, apertei aqui, ó Agora nós vamos tá colocando as escovinhas Pra colocar aí do mesmo jeito que nós tirou, ó Nós vem com a chavinha, puxa a molinha Pega a escovinha nova, ó Coloca, ó E aí E aí E aí Do outro lado do mesmo jeito Puxa aqui, ó O lado que vai esse fiozinho aqui, ó Vai o lado que tem um buraquinho lá, ó Que ele vai passar pra dentro, ó Da maneira que a escova for acabando, ó E aí E pronto Agora eu vou ligar ele aqui pra mostrar pra vocês E aí 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 Agora é só pôr a tampinha e parafusar e pronto.